O Pai, eterno e infável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do Teu reino, do trono do Teu poder, do alto do qual Teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo bem. Abençoe Teus filhos com saúde, luz e justiça, porque Tua é toda a glória para todos sempre, ó Pai. Concede ao Pai a todos o dom do discernimento, da assimilação de minhas palavras. Agora, meus filhos, que ouvi-vos falar de guerras, rumores de guerras, reino contra reino, nação contra nação, tempestades, terremotos, inundações, pestilências, fomes, conscientizai-vos, é apenas o princípio das dores que enunciei, pronunciando o meu retorno. Eu sou o emissário do Pai. Reconheço o vosso direito de pensar e dizer o que quiserdes, desde que me respeiteis o direito e deveres esclarecer quem sou. Não escolhi ser Cristo, não posso vos obrigar a saber quem sou, mas isto não altera a minha realidade. Pensais que é fácil, obediente ao meu Pai, andar indumentado assim, os ignorantes zombando de mim? Ainda que os malignos condenaram Galileu, a Terra continuou gravitando em torno do Sol, o Sol brilha, e mesmo que todos duvidassem, ele não deixaria de ser Sol. Assim também, ainda que a maioria dos terráqueos não creiam que sou Cristo, continuou sendo o mesmo que crucificaram. Não me é facultado abrir a cabeça do Onésio com um serrote e introduzir-lhe um milhetinho, dizendo, Acorda-te, ignorante, desperta-te! Sou Henri Cristo, filho do homem. Somente o demônio. Herói, despossuído pelo demônio, perdiu e exige milagres. O maligno disse, enquanto eu rejuava dois mil anos, Se és o Filho de Deus, transforme estas pedras em pão. Ao que lhe respondi, nem só de pão vive o homem. Em verdade, em verdade vos digo, eu não preciso provar nada a ninguém, porque o óbvio é o lulante e não carece de provas. Vós, meus filhos, é que necessitais provar que sois dignos de meu Pai, o Supremo Criador, único ser incriado, único eterno, único ser digno de adoração e veneração, onipresente, onisciente, onipotente, único Senhor do Universo. Eu sou o libertador. Voltei a este mundo para libertar o meu povo do julgo dos falsos religiosos, dos grilhões da idolatria, da fantasia e da mentira. Amo a liberdade, por isso deixo livre dos seres que amo. Se voltam, é porque me reconheceram e são meus filhos, dignos de meu Pai, Senhor de Deus. Se não voltam, é porque jamais tiveram parte comigo. Se vedas em mim, alguma coisa, o ato aparentemente faltoso é injustificável, o erro não está em mim. E sim, na maldosa ótica de vossa visão, em mim não pode haver erro, porque sou puro e vim sem livre arbítrio a este mundo, só para executar a vontade do ser supremo e perfeito que me reenviou. E quando sai julgar-me, estarei sendo julgado por ele. Bendito são os olhos que me veem e veem quem sou. Bendito são os ouvidos que me ouvem e me reconhecem pela minha voz. Bem-aventurado sois vós, vós que me escutais, porque só vos falo o que escutam do meu Pai, que é em mim. Que a paz seja com todos. Hoje, meus filhos, há pedido, como disse anteriormente no programa anterior, cada semana abordaremos um tema. Hoje, há pedido de muitos e-mails por internet que trataremos da morte. Primeiro, observando bem o que é que nos resta depois que chegou a nossa hora de passar para o plano superior. E depois nem isso aqui não vai ficar. Isso aqui vai se tornar pó de onde veio. Tudo vira pó em poucos anos. Então, claro, tem alguns que duram um pouco mais. Então, eu queria que todos compreendessem que a morte não existe. Isso aqui que eu mostrei agora é equivalente a um veículo. Sabe esses lugares onde tem o ferro velho, onde tem grande quantidade de veículos estacionados, que já não servem mais? É isso aí. Isso aí é o nosso esqueleto. O nosso veículo, o nosso corpo, meus filhos, o nosso corpo é um veículo-sela. É um veículo com o qual nós andamos sobre a terra e, ao mesmo tempo, é uma sela, onde a gente fica retido. Claro que nós temos, por bom comportamento, o direito de sair da sela de vez em quando. Quando? De noite, quando dormimos, nosso espírito sai, vai para outros lugares. Mas amanhã, esse dia, voltamos para dentro da sela, que é o nosso corpo. Então, vos aterrorizaram durante milênios, com a morte. Morte, você vai morrer. Ninguém morre. As células fenecem. O corpo fenece. Mas eu que vos falo sou espírito. Vós que me ouvi, sois espíritos. Então, nem eu vou morrer nunca, nem vós nunca havereis de morrer. Vosso corpo, que é o vosso veículo-sela, um dia fenecerá sim. Voltará ao pó de onde veio. Aí ele dizia, mas não, meu corpo não veio do pó, não. Meu corpo, meu corpo veio do vento da minha mãe. E minha mãe não comia pó quando ela estava em gestação. O que que tua mãe comia, tua genitora, meu filho? Banana, maçã. Tudo vem da mãe inteira. Tudo é pó. Comia por acaso, tomava leite, que veio da vaca, que comeu a grama, que veio da terra. Tudo é pó. Tu és pó. Do teu pó tu foste tomado e ao pó retornarás. Isso é uma mensagem milenar, que já está no Santo Livro. Aí alguém diz, ah, então ele leva a Bíblia ao pé da letra. Não, a Bíblia é um livro de letras mortas que só se pode entender com a ajuda do Altíssimo. Mas é importante, sim, que lá tem fábulas, parábolas, lendas. Tudo que faz parte de um arsenal, de um leque de informações que o Senhor deixou lá registrado para que só aqueles que usam, invocam-no para conhecer cabalisticamente os seus mistérios. Mas agora eu vou colocar-me à disposição para responder a pergunta. Se for para eu falar da morte, pode falar um dia inteiro até. Porque são milhões de anos que aterrorizaram os habitantes da terra com a morte. E o que todo mundo diz que eu morri, e fui para o céu de carne e osso. Primeiro não morri, apenas desencarnei. Segundo não fui para o céu de carne e osso, porque lá a temperatura confina 273 graus Celsius negativos e não tem ar para respirar. Eu fui em espírito para o Pai, e em espírito voltei e reencarnei. Só quero concluir ainda isso, antes de responder as perguntas, porque agora lembrei-me que eu li esses dias nos escritos, que dizem que os espíritas, de uma certa linha espírita, que dizem que os espíritos evoluídos não voltam aqui, e que só voltam aqui os delinquentes, os criminosos, os desgraçados, para saudar o débito. Quero explicar-lhes que há dois mil anos, meu pai me reenviu aqui sim, e eu era sim um espírito evoluído para ajudar os outros, para deixar a mensagem dele. E vocês que me ouvem, sabem por que eles insistem em dizer que espírito evoluído não volta aqui na terra? Sabem por quê? Porque eles precisam dizer que o espírito evoluído está lá dentro do centro, incorporado no médium, lá está o espírito evoluído, não vem na terra, não vem na terra. Mas eu disse a dois mil anos que voltaria, e voltei um dia a explicar melhor, agora não é hora que esse tema não é esse, mas está lá na minha página, mais de 300 perguntas respondidas, onde eu falo detalhadamente sobre o espírito evoluído. Quem quiser olhar lá pode ver, deve estar, não está lá minha filha? Tá, então pronto, está lá, tem toda a minha paz. Pode começar as perguntas. Primeira pergunta, compsognatos, mestre, um dia o ser humano pode driblar a morte e viver eternamente na terra? Não queiras, meu filho, não queiras. E quem fica muito tempo aqui na terra, mesmo depois do passamento, são as chamadas almas penadas, cujos pecados pesaram tanto sobre o espírito que não conseguem subir. Não queiras. O dia que compreenderes o gozo que é voltar lá para cima, e olhar lá de cima como isso aqui embaixo é, então não quererás viver eternamente aqui na terra. Descobrirás a vantagem, o benefício, o gozo de retornar ao Pai e te unir com Ele, tornando-te junto dEle, uma só coisa. Justamente, quando tu consegues chegar a Ele, então sentirás o que é o gozo do Éden, do paraíso. Qual é a outra pergunta? Sim, Valdeive. Inri, quando o indivíduo sofre morte cerebral ou coma profundo, seu espírito desencarna? Ele não desencarna. Quando ele sofre morte cerebral ou coma profundo, enquanto que o corpo dele está atrelado a uma máquina, mantendo vivo, o espírito fica penitenciando-se ali. Por isso que até é grave pecado manter um corpo atrelado a uma máquina, prendendo a máquina ali, só porque o defunto é rico. Só porque tem dinheiro para gastar, enquanto tem dinheiro fica ali preso na máquina. É pecado. E quem faz isso, paga parte do karma do espírito que precisava partir. Fica devendo também, seja quem for diretor do hospital, dono da máquina, que obriga uma pessoa que já desencarnou, ficar aqui artificialmente, estará pecando sim. Porque desligar a máquina não é eutanásia. Eutanásia é eliminar alguém que ainda está naturalmente vivo. Agora, desligar uma máquina que está mantendo um ser, um corpo vivo artificialmente, é pecado sim. Exceto quando é o tempo só necessário para fazer um transplante, alguma coisa assim. Agora fica há anos, como uma vez a mulher, a mãe de um presidente aqui ficou um ano atrelada a uma máquina. só porque tinha dinheiro para gastar. Isso é pecado, diante do Senhor é pecado sim. Se alguém achar exagero, porque tem pessoas que preferem ver o filho ali, o marido, o pai, o avô ali preso na máquina, para dizer, está ali ainda. Poxa, ele precisava descansar. Eu já vi pessoas notórias que podiam descansar em paz na sua casa. E não, a família arrastou e levou para dentro de uma máquina. Uma vez eu vi um governador de São Paulo, ainda disse assim, no avião ainda ele falou, quando desembarcou no avião, disse assim, a última vez que eu vi o mar, eu sabia que era a minha última vez. Por que que ele não ficou na varanda da casa dele, numa rede, esperando o passamento? Teve que vir morrer no meio de máquinas, no meio de coisas frias, geladas. Pensem nisso. O que adianta estudar, 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 e depois não aprender? Se a pessoa estuda, estuda. Quem muito estuda, não tem tempo para aprender. Leve-se estudar sim, na academia, estudar, fazer a conclusão do estudo acadêmico, mas depois fazer outra, e outra, e outra faculdade. Muitas vezes faz cinco, seis faculdades, e ficam uns papagaios repetindo palavras bonitas no salão, palavras bonitas aos olhos deles. Porque só eles que entendem. Nem sequer conheceram essas pessoas, que a simplicidade é o último estágio da sabedoria. Então é importante estudar, sim, muito importante. Mas, depois que concluir o estudo, aprender as coisas práticas da vida. É importantíssimo aprender como viver, ainda mais nos tempos atuais, como sobreviver aqui nesse planeta Terra. Então deixo claro que viver artificialmente aqui é pecado sim, e o espírito fica atrelado. Ele fica naquela agonia. Precisava partir, chegou a hora, e alguém segura ele artificialmente ali. não pode seguir a trajetória. Mas, a justiça divina resplandece na Terra. Confiei no Senhor, que Ele faz justiça na Terra. Senhor, na Bíblia, está escrito que fica impuro quem toca no defunto. Por que fica impuro? O senhor explica isso também. Bem pensado. Ela acabou de falar, porque na Bíblia está escrito sim, que quando a pessoa toca no defunto, ela fica impura. porque na hora do passamento, na hora da agonia do passamento, o defunto emite uma carga energética. é que essa carga energética, se alguém toca no defunto, claro, um gesto carinhoso, etc. Não, não estou contra isso. Só estou explicando o que ela me perguntou, que na Bíblia está escrito. Por que que fica impura? Porque ela toca naquela energia que foi expelida no momento do passamento. Por isso que ela fica impura por umas 24 horas, até o pôr do sol, enfim, né? O que mais? Pergunta de Eduardo agora. Henri, para onde vão as almas dos suicidas? Elas ficam esperando a ocasião de reencarnar, para dar continuidade à vida naquele estágio em que ela se auto-seifou. o suicida, então ele fica esperando, sofrendo, agonizando, até conseguir um corpo para dar continuidade. Às vezes ela consegue um corpo já crescido, e ela transmigra, e daí ela vai partilhar com aquele corpo a agonia do que ela tinha naquele momento em que ela foi seifar a sua própria vida. Então é melhor, eu recomendo que ninguém se suicide, recomendo, porque é um engano. Pensa, vou ficar livre me matando. Além dos impropérios que os credores, os prejudicados, jogam sobre ele, lançam sobre ele, ele ainda vai se reencarnar naquele mesmo ponto que ele desencarnou. E se ele conseguir pegar um corpo como o cavalgadura, para montar, para dividir, um jumento, ele usa como um cavalgadura, o corpo de alguém que está distraído, vai num centro espírita, e na hora, pluf, ele incorpora ali, e daí mudam os hábitos, ninguém sabe por quê, porque incorporou um espírito, uma alma penada, eventualmente de um suicídio, eventualmente de algum, de um atrocídio, de alguém que não conseguiu subir. Quando alguém não consegue subir, é qualificado aqui na terra, pela voz do povo, de alma penada. Não dizem, ah, esse é um desalmado, esse é um desalmado, esse é uma alma penada. A voz do povo manifesta o que no plano inconsciente, ela percebe, e ela traduz em palavras. Pergunta de Laotice. Inri, como devemos nos preparar para o momento da morte? Ótimo. Andando equilibradamente na terra. Não pendendo nem para a esquerda, nem para a direita. Andando equilibradamente, não odiando, não praticando obras negativas, não fazendo o mal. Aí você está se preparando para dormir, o sono dos justos, meu filho, minha filha. O sono dos justos, eu já assisti algumas pessoas quando dormiram no sono dos justos. Vão deitar e não acordam. É o sono dos justos. O sangue coagula, o espírito vai embora, não tem aquela agonia, aquele sufoco, aquele desespero. Porque quando a pessoa tem uma agonia, um sufoco, um desespero, é porque a mãe natureza está cobrando no momento o resgate, já, querendo deixar ele sair dali, mas não tão endividado. Agora, por isso que tem um ditado que diz, fulano dormiu o sono dos justos. Sono dos justos é o sono que dorme alguém, que foi em paz, que relaxou, descansou. Esse é o sono dos justos. Vicineu. Henri, quando um espírito desencarna, mantém a personalidade e o nome dessa encarnação, visto que quando os espíritos se manifestam, tem caráter próprio? Bem, quando ele desencarna, até ele reencarnar, ele atende pelo nome que ele tinha na terra. Por isso que é pecado invocar os chamados mortos. É exemplo do que aconteceu no tempo do rei Saúl, que está sendo a Bíblia, escrito. Então, quando ele desencarna, até a próxima reencarnação, que ele daí receberá um novo nome, ele é invocado e ele é incomodado se alguém o invoca pelo nome que ele usou aqui na terra. No caso, eu até queria ver se podia citar ali, pelo menos o capítulo, o versículo, onde está escrito sobre Samuel, para quem quiser estudar lá. Samuel, capítulo 28, versículo 5 a 15. Lê mais uma vez. Samuel, capítulo 28, versículo 5 a 15. Onde podem perceber que o Raul, no desespero, foi procurar uma pitonisa para colocá-lo em conexão com o Espírito desencarnado. E podereis ver, se ler esses versículos que ele citou, que o Samuel, Samuel, foi o profeta Samuel, o Raul, o Saúl, o Raul, o Saúl, o Saúl, isso aqui, isso aqui não é um, a ortodoxia aqui está na mensagem. Agora, o restante, se somos uma família aqui, um pergunta uma coisa, outra, assim não. Isso não temos compromisso com o almofadismo, com a coisinha tudo delicadinha, aqui é tudo assim, a facão mesmo, viu? Então, no caso do Saúl, ele, é, o Saúl foi invocado, o profeta Samuel, e quando o profeta desceu, falou, quem me quisesse, eu vim aqui, né? Por que me quisesse vir cá? Daí ele resmungou na orelha, quer dizer, na orelha invisível, né? Imaterial do profeta Samuel, os problemas dele, e o profeta sentenciou ele, estava aqui no andar de cima, o profeta, e teve que descer. O restante, vocês leem o texto, se quiserem, na Bíblia, naquele versículo que eu acabei de mandar a citar, a citação mais uma vez, para terem certeza. Samuel, capítulo 28, versículo 5 a 15. Eu me mandei citar várias vezes, porque é o seguinte, é uma coisa interessante isso aí, muito interessante, aí compreenderão, quando verem esse versículo aí, outros que estão lá na Bíblia, por que que os fariseus, que se dizem espíritas, que existem pessoas sérias, que são espíritas, que estão lá no meio, mas tem os fariseus, que se dizem espíritas, que eles são contra a Bíblia, por quê? Porque não sabe, não compreende a Bíblia, na própria Bíblia, onde fala sobre, olha que paradoxo, os fariseus, que se dizem espíritas, são contra a Bíblia, e os fariseus, que se dizem crentes, são contra os fariseus, que se dizem espíritas, olha só que absurdo, os fariseus, que se dizem crentes evangélicos, são contra, porque os espíritas, falam da reencanação, falam, enquanto que está bem claro, lá na Bíblia, nessa mesma Bíblia, que eu disse há dois mil anos, que o João Batista, era o profeta Elias, só não usei o termo reencarnado, porque não tinha esse termo na época, os fariseus falam também, que é dado ao homem, morrer uma vez só, é, também, os fariseus também falam, que é dado ao homem, morrer uma única vez, né, e daí, eu pergunto, só para completar, já que ela abordou esse assunto, mas, não posso fugir do tempo, os fariseus falam, que é dado ao homem, morrer uma única vez, eles alegam que Paulo, agora, se mantém o ambiente, tranquilo, eles alegam que Paulo, que Paulo, é que disse, que ao homem, é dado, morrer uma única vez, agora eu pergunto, diante de todos vocês, e se porventura, tiveram um fariseu, que se dizem crentes, me vendo, eu pergunto, já viste alguma vez, um homem morrer duas vezes, exceto se ele estava em catalepsia, daí ele não estava morto, então, é óbvio, ilulante, que o homem, é dado, a voltar a ser Paulo, uma única vez, como acabam de dizer, depois ele volta, mas daí, já é com outra identidade, com outro nome, até o filho do homem, que vos fala, eu voltei aqui, meu nome era Jesus, agora, meu nome é Inri, o nome que eu paguei, com o meu sangue na cruz, meu pai disse, que era de justiça, que eu viesse com o nome, que custou a opressão do sangue, para cumprir o que está escrito, em Apocalipse 3, versículo 12, que o filho do homem, voltaria com o nome novo, bom, voltando agora, a questão, onde estava ali mesmo, está acabando de falar ali, o que está? O que? Você tinha falado, do Nicodemus, não, agora, então, falei que esse assunto, é tão leque, tão extenso, voltamos ao ponto inicial, que eu falei, que os fariseus, que se dizem crentes, são contra os espíritas, porque os espíritas, pregam a reencarnação, e os espíritas, por sua vez, são contra, prestar bem atenção, a bíblia, porque a bíblia, eles fizeram a bíblia, para eles, do jeito deles, porque a bíblia, fala que é pecado, invocar, os chamados mortos, e o cardápio deles, cotidiano, é invocar morto, o feijão com arroz deles, é invocar os espíritos, tirando deles, a paz, que o espírito, precisa estar em paz, precisa subir, e eles vão lá, invocam o espírito, e fazem aquela, é claro, que os espíritos, vêm sim, mas às vezes, vem alguns espíritos, brincalhão, vem até debochar, entende? O certo é não invocar, eu dou um conselho, para aqueles que me ouvem, se o parente partiu, que se faça o tal velório, toda aquela cerimônia, todo choro, bastante, pronto, porque não deve-se chorar a morte, porque a morte não existe, pode-se chorar a saudade, porque você chega lá, naquele recinto, onde estão fazendo o velório, e vê o teu parente no ataúde, deitado lá, mãozinhas assim, tem até um vidro, cobrindo ele, você olha para ele, e começa a chorar, mas é que tu choras, não, o estado em que ele está ali, e sim, choras, porque ele não fala contigo, porque não te recebe na porta, quando tu chegar na casa dele, ele abrir a porta, oi, tudo bem, como é que vai, e agora não, ele está ali estático, tu choras, a ausência do espírito ali, o espírito está na sala, no recinto, mas não está no corpo, ele não abre a boca para falar contigo, ele não estende a mão para te cumprimentar, isso que tu estranhas, e por isso tu choras, ele, o veículo, só está o veículo ali, é só o veículo, a tristeza é tão grande, da pessoa que vê isso, como também quando alguém, quando um parente foi assassinado, assaltado e morto, e ele encontra só o cara do parente lá, aquela tristeza, o cara dele, olha só, assim é, se compreendessem, que a morte não existe, assim é a tristeza, que enquanto o corpo estendido, já enfeitado, já maquiado, lavado, estendido com flores, tudo dentro do caixão, por causa da lenda, da doutrina, da cultura milenar, que ensinaram, que vai morrer, 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 tu acredito que morreu, mas ele não morreu, ele apenas desencarnou, eis a grande diferença, desencarnou, inclusive na minha página tem, na internet, recentemente eu fiz um, um sepultamento, de uma pessoa muito querida, né, e está lá, para quem quiser ver, onde eu falo, mistério da morte, não é isso que fala? Está lá, pode ver que eu encomendei, a alma da pessoa, lá em Santa Catarina, lá na minha aldeia, lá em Daial, e lá, está lá, eu acompanhei até o, sepultura, tudo direitinho, mas não tinha ninguém chorando lá, porque eu expliquei para eles, a priori, que a pessoa não morreu, que ela não estava morta, apenas o corpo foi largado ali, no ataúde, e o espírito estava esperando a hora, que leva no mínimo três dias, para poder partir, entende? É isto, agora as pessoas, é claro que vai demorar muito tempo, depois de milênios, ensinando que morre, morre, a morte, meus filhos, é apenas o começo, de uma nova vida, apenas isto, é um agradável descanso, após um árduo dia de trabalho, o tempo não existe, lá onde eu vivo, e de lá onde eu vivo, não faz nem um segundo, que foi gratificado, eu que vos falo, não sou desobrigado a crer, mas sou o mesmo, então lá onde eu vivo, o tempo não conta, por isso que eu posso lhe explicar, eu estou aqui entrando, estou aqui cumprindo minha missão, mas não vivo aqui, aqui eu estou vivo aqui, mas não vivo aqui, meu lar, o meu prazer, o meu momento mais gozoso, não é aqui, aqui repito, estou entrando, então lá, dá para perceber, de lá de cima, como é que as coisas são aqui, como as pessoas estão enganadas, como elas são equivocadas, como se expolhia dinheiro em nome da morte, como se esfora os parentes do morto, com cerimônias, com missas, com não sei o que, tudo bobagem, melhor deixar o espírito partir serenamente, sem essas invocações, sem essa persistente e obstinada tortura, invocando de novo, sempre de novo, o ideal seria quando alguém partisse, que todos vissem, ainda mais se dormiu o sono dos justos, então todo mundo compreendesse, ficasse contente, triste pela saudade, porque você não vai mais ver o espírito, raramente pode ver, mas não de ficar desesperado, ah, se é um provedor, aí sim, aí tem motivo para chorar, que o provedor não vai mais ser provedor, aí é outra coisa, provedor que eu me refiro, um chefe de família, aí é outra coisa, mas se não, poxa, é um momento muito sublime, em verdade, eu vos digo, meus filhos, o momento mais sublime que pode existir, para alguém reconhecer e ver, que a morte não existe, é quando se está dentro de um cadáver, aí está a maior prova, que a morte não existe, porque se existisse a morte, aquele cadáver não estava ali estendido, tá, mas, ele podia então, se a morte não existisse, efetivamente, então, aquele cadáver ali, até te cumprimentariam, tchau, mas, é o corpo, o espírito não está ali, não está ali, o espírito saiu, e as células, paralisaram-se, o sangue coagulou, as células começaram, o processo de deterioração, e lembrem sempre, meus filhos, lembrarem-os sempre, de celebrar a vida, nesse momento sublime, que é o momento, do passamento, e lembrarem-vos ainda mais, que a vossa mãe terra, está sempre pacientemente, esperando, para um reencontro místico, da renovação, lembrarem-vos sempre disto, ela está ali, você passa por ela, você anda em cima dela, e tudo, mas ela está ali, esperando, o reencontro, carinhoso, dela, que é vossa, nossa mãe, a mãe terra, tenham todos, a minha paz. Pessoal, vamos para um breve intervalo, já voltamos. Voltando, pessoal, e a próxima pergunta, é do Turquinho, mestre, qual a diferença, entre alma e espírito, já que a bíblia, faz distinção, entre ambos, e quando o senhor, ressuscitou, o espírito santo, tinha alma, ou era só espírito? A alma é espírito, o espírito é como se fosse, é o corpo, é um corpo energético, e a alma, o que podia se chamar de aura, está assim, que aliás, alguns esoteristas chamam de aura, é uma espécie de camada, uma nata luminosa, que está sobre o espírito, nem todos podem ver, mas essa é a diferença, que a alma e o espírito, é quase uma só coisa, mas o espírito seria o corpo, e como se fosse, a alma fosse, a pele do espírito, uma pele luminosa, é difícil, é intraduzível, isso só para quem pode ver, os videntes, veem isso, mas isso, só quem Deus dá, o nome ver, eu não consigo, tem certas coisas, que são intraduzíveis, e como não posso, jamais, descer a ladeira da fantasia, tenho que manter-me sempre, dentro da ortodoxia, então não posso, mais do que isso, que falei, explicar, tá, o que mais? Pergunta de Dígia, Boa noite, Senhor Henrique Cristo, nós realmente, temos um anjinho da guarda, quando desencarnamos, o que acontece, com o nosso anjo da guarda, ele nos abandona, ou ele pode nos guiar, em outras experiências, do outro lado, após o passamento? esse chamado de anjinho da guarda, se diz para as crianças, para os adultos, já é um espírito de luz, um anjão da guarda, criança tem um anjinho, e o adulto tem um anjão, então você está perdido, numa metrópole, como São Paulo, ou Buenos Aires, ou México, uma metrópole grande, você não sabe, você se perdeu, não sabe para onde ir, aí aparece uma pessoa, gentil, solista, e pergunta, se pode ser útil, ela diz, eu queria ir até tal lugar, ela te leva até aquele lugar, que tu querias ir, depois, nem ela lembra que fez isto, porque o corpo dela, foi usado por um anjo, um espírito de luz, para te atender, para te assessorar, naquele momento, eu tive a ocasião, de encontrar espíritos assim, até no cárcere, é, no cárcere, eu fui muitas vezes detido, então eu tive a ocasião, de encontrar no cárcere, um espírito de luz, que vinha lá me assistir, me servir, e que todos os outros presos, detidos, eram, temiam, aquele indivíduo, quando chegou perto de mim, ele era um doce de criatura, porque naquela hora, ele era possuído, por um espírito de luz, e se colocava, à minha disposição, para aqueles que se escandalizem, e dizem, então, o Ingrid foi preso, claro que foi, muitas vezes, só em Paris, eu fui detido, três vezes, numa noite, que era um escândalo, de onde, que se viu, aquele monstro lá, vestido de Cristo, depois foi Paris, foi a França, o primeiro país do mundo, a declarar publicamente, num domingo de noite, às oito horas da noite, na televisão, mais assistida, de lá, na antena do, Cristo revenu sur la terra, sem chacota, me mostraram o povo francês, quer dizer, isso fazia parte, essas prisões, fazem parte do que está escrito, em Lucas, capítulo 17, versículo 25, a 35, que o filho do homem, antes de ser reconhecido, pela humanidade, seria rejeitado, por sua geração, está bem claro, lá quem quiser, pode ler, e os fariseus dizem, não, isso já aconteceu, mas está escrito, que assim como foi, nos tempos de Noé, assim será, o dia, em que o filho do homem, se manifestar, portanto, saibam, que o anjo, ele pode aparecer, em qualquer lugar, podem também, vir o anjo das trevas, também, existe o anjo das trevas, que vai lá, uma pessoa, eu fiquei sabendo, uma pessoa, vi pela televisão, uma pessoa, que foi internada, para cortar uma perna, que estava, condenada, e o anjo das trevas, encorpou no médico, encorptou a outra perna, imagina só, aí é uma assessoria, nefasta, isso pode acontecer, já aconteceu muitas vezes, que a pessoa, outra vez, um anjo das trevas, faz o médico, esquecendo, da barriga do paciente, uma tesoura, coisa assim, e dá uma amnésia, no médico, ou no cirurgião, então, existe os espíritos, da luz, e das trevas, o anjo, quando fala, o anjo da guarda, é a mamãe, que ensina, de acordo com a doutrina, cultural, que ela tem, para o filhinho, para ela se iniciar, nos mistérios, que foi, pode falar, mas existe um anjo da guarda, específico, para cada pessoa, olha, para ser bem franco, eu quero dizer, que seria muito anjo demais, então, teria que ter agora, sete bilhões, mais de anjo esperado, aí convenhamos, como eu disse, os anjos da guarda, são como policiais, tem um para cada mil pessoas, sei lá, dependendo das condições, sem ironizar, mas às vezes, satirizar, mas portanto, sério, não pode ter um para cada pessoa, entende, conforme eu disse, às vezes, pode estar em uma prisão, tu está no trânsito, existe uma situação, que tu ia sofrer uma cidade, e não é a tua hora, aí um anjo vem, interfere, guia, o guarda, para o Tevará, e assim por diante, entende, um espelho de luz, vem e faz a coisa, entende, Ivan Terrível, Inri, é possível que se prove, a existência da vida pós-morte, através de fatos científicos? Jamais, jamais seria possível, porque a ciência está sempre em mutação, o que a ciência disse ontem, ela não pode respaldar hoje, porque houve algumas alterações, e o que ela diz hoje, lá na frente, daqui um século, daqui 50 anos, 10 anos, ela fala, olha só, ainda dão risar, olha como nossos avós lá, olha só, como é que eles raciocinavam, como é que era, então, não é possível através da ciência, porque a ciência só baseia, assim, coisas palpáveis, e assuntos em sério, uma vez eu fui examinado, oficialmente, por uma junta psiquiátrica, por ocasião do ato de libertar, em Belém, no Pará, e o presidente da junta, disse assim, nem no dia do juízo final, não posso dar um veredito, um laudo sobre o Cristo, porque ele atua, numa esfera diferente da nossa, e tem que ter, alguém, um outro Cristo, para examinar, e fazer a comparação, então, não pode dar laudo sobre mim, porque, e era um, um exame oficial, era, eu estava lá, sob custódia das autoridades, judiciárias, por ocasião do ato de libertar, em Belém, no Pará, e não pode se pronunciar, porque ele disse, que eu atuo, numa esfera diferente, daquelas que eles estão acostumados, convencionalmente, a examinar, e pronto, então, quer dizer, que a ciência não pode, assim como a ciência não pode, saber, quando é que alguém vai ficar com câncer, por quê? Ela pode, diagnosticar, a predisposição, mas que alguém, digamos, uns 5 anos, anos de uma pessoa ter câncer, ela não pode, sabe por que não? Porque o câncer, é uma doença, que, é, uma espécie de suicídio da alma, então, mesmo o câncer de pele, a pessoa, quando fica no sol do meio dia, ela está se suicidando, ela sabe que não pode, estar se suicidando, ficar no sol do meio dia, entende? Na verdade, meus filhos, todas as enfermidades físicas, todas, sem exceção, tem sempre início na enfermidade da alma, então, a alma ficou enferma, e daí, a alma, que alguns chamam de aura, né, ela fica enferma, e, depois, o corpo, padece, o corpo, é, quem vai exaurir, porque a alma, não exaure. Programa da sorte, Inri, com a morte de uma pessoa, com deficiência física, de nascimento, esta pessoa continuará, com a mesma deficiência, na eternidade? se uma pessoa, que veio ao mundo, com deficiência física, e ela ficou, toda a existência dela, revoltada, culpando Deus, por ter vindo ao mundo, assim, ninguém ensinou ela, ninguém explicou a ela, a lei do karma, daí, ela fica estagnada, daí, ela volta, a reencarnar assim, agora, se alguém explicar a ela, como eu já expliquei, muitas vezes, de acordo com a lei do karma, que ela não deve se revoltar, contra o Senhor, por isso, porque ela reencarnou assim, por causa disso, aquilo, aí ela compreendendo, como muitos já tiveram comigo, e eu expliquei, compreendendo, aí, quando volta, ela volta com o corpo normal, um corpo igual aos outros, agora, não pode se revoltar, contra o Criador, isso é muito grave, porque ela não lembra, do passado, ela não lembra, do que ela fez, e a tendência é se revoltar, então, eu expliquei, as vezes, que vieram me perguntar, e daí, a pessoa fica, serena, tranquila, confiante, que quando voltar, terá um veículo inteiro, aliás, tem uma parábola, que está até explicando tudo isso, como é a parábola do veículo, parábola do veículo, e parábola da divina, e do caro, isto, são duas parábolas, que não sei se estão disponíveis, estão disponíveis, estão disponíveis, em requisito.org, com o berdo, a parábola do veículo, que explica, o tempo vai, passando, e a célula, a cela, as paredes da cela, começam a deteriorar, significa a liberdade da próxima, e também a parábola do veículo, divina lei do karma, da divina lei do karma, onde eu explico sobre isso, de pessoas reencarnarem, com algum problema físico, já do nascimento, ela nasce do ventre da genitura, com esse problema, é lamentável, é triste, que seja assim, inclusive, um dia, quando falam do assunto aborto, me falam, que eu vou explicar, sobre esse assunto, o dia que abordar o tema aborto, que hoje, o tema é aborto, então, um dia nós vamos falar sobre aborto, um dia vamos falar sobre, porque tem pessoas que dizem, por que tu te apresenta, nesses programas de humor, e por que isso, aí eu vou explicar tudo direitinho, num programa, que é só sobre esse assunto, tá ok? Tenham todos a minha paz. Márcio Sei, Olá, Henri, como é a sensação de ser uma alma penada? Olha, meu filhinho, eu não quero te atribuir isso, mas pela tua pergunta, será que tu estás querendo que eu diagnostique? Porque uma alma penada é uma alma que não conseguiu subir, entende? Se não fosse que eu vejo que é uma piada, eu estou aqui arrengado, porque, como é que eu posso dizer a sensação de uma alma penada, se na graça de meu pai, eu estou aqui cumprindo uma missão, e não estou penado? Eu queria perguntar aqui, eu queria saber o que uma alma penada deve sentir, uma explicação assim que ele quer dizer. Então, tá, já? Agora traduziram para mim, aqui é o seguinte, isso é uma escola, traduziram para mim, agora falaram o meu idioma, né? Então, a alma penada, a sensação que ela sente, é a sensação da agonia, de alguém que está, vou dar uma pitadinha, uma explicaçãozinha mais razoável para o tempo atual. É a sensação que tem uma pessoa que tem que se esconder do cobrador, que tem que se esconder daqueles que ameaçam a terra e morte por dia, é uma coisa mais ou menos assim, é a sensação daqueles que cometeram algum delito e agora vê que chegou, é chegar a hora da cobrança do delito, é a sensação que deve ter alguém que está fugindo da justiça, terrenal, alguma coisa assim, mais ou menos, né? Mas eu não posso dizer exatamente como é, né? Porque eu, na graça do Pai, estou cumprindo a vontade dele da melhor maneira possível e não quero viver um segundo aqui na terra, se não só para cumprir a vontade do meu Pai, que me reenviou a este mundo. Tenho toda a minha paz. Carneiro 2. Na Bíblia fala que qualquer pessoa que morre entra num sono eterno, não tendo consciência de nada, somente será ressuscitado quando for julgado na volta de Jesus. O senhor então, o senhor então não concorda com isso? Eu queria que ele citasse o versículo da Bíblia, que eu nunca vi isso, eu li a Bíblia várias vezes, eu não me lembro disso aí não. Deve ser Paulo que falou isso. Ah, se foi de Paulo, será que ele não poderia responder só isso, se foi no livro do Paulo, hebreus, romanos, coisas assim? Será que ele não poderia responder rapidamente para os outros? Eu vou explicar porquê, se for de Paulo. Então, pede para a próxima pergunta. Você pode ser voltada, hein? Próxima pergunta do Danilo Elton. Inri, após o espírito desencarnar, ele recorda as lembranças das anteriores existências? Caso recorde, esse processo é imediato? Graças a Deus que não. Já pensou se todo mundo se recordasse de tudo que fizeram aqui na Terra, como viveram, etc? Era insustentável. Deus só restitui a memória quando está atrelada a missão que o indivíduo tem que cumprir aqui na Terra. E ainda assim demora muito, é muito lentamente que a pessoa vai se recordar disso, disso, daquilo. É uma coisa muito lenta. Agora, com raras exceções, eu uma vez testemunhei em Caracas uma pessoa submetendo-se à regressão e constatei que não era o embuste, que efetivamente ela estava voltando numa agonia lá para a vida anterior. fui convidado para ver e fiquei de veras consciente que não era o embuste. Mas aí, no caso, era uma coisa forçada, que o indivíduo foi submetido a um processo hipnótico e que o espírito dele teve que retornar. Isso existe, sim. Não é muito confortável. eu percebi que a pessoa estava sofrendo muito. Então é isso. Agora, recordar das vidas passadas, isso seria o caos, se todo mundo se lembrasse quem era. Vídeo show. Henri Cristo, o senhor é a favor ou contra a cremação? Nos tempos atuais, mãe terra já está tão maltratada, tão pisoteada. Então a cremação é a espada de dois gomos. De um lado, facilita o trabalho da mãe terra, não precisa ficar trabalhando tanto até dissolver o cadáver. Por outro lado, para receber a farofa já derretida, o corpo já derretido, carece de que vá uma fumaceira lá para cima. É uma situação, uma coisa assim bem paradoxal. É uma coisa que só ela poderia responder. Se ela prefere a mãe terra receber o filho lá na intimidade, mesmo nos tempos atuais, ou se ela preferia que viesse logo mastigado já em forma de farelo, de cinza. Não, mas é sério. Porque hoje em dia, imagina só a crema, a pessoa vai e aquela fumaça toda, polui a atmosfera. Então não dá para, não que eu não queira responder, é que eu não posso correr o risco de ser mal interpretado. se perguntarem se é pecado, do ponto de vista místico, cremar ou não, eu digo que não é. Entende? Aí eu acho que é muito bom, mais prático, acaba com essa, com essa celeuma. Agora, tudo depende, inclusive, esse negócio de cremação não é para qualquer um. não é para quem pode. É um processo para as elites. É, pode investigar, que é uma coisa que não é muito econômica não, viu? Segundo eu tenho notícia, né? Espectrumen. Inri, responde aqui para o seu conterrâneo de Santa Catarina. Você já sabe quando vai morrer? Bom, eu até poderia saber se eu estivesse em mercê de calendário. Mas não estou. Meu pai, Senhor de Deus, Ele é eterno. E Ele, meu pai, Senhor de Deus, disse que eu não vou morrer. Eu apenas vou desencarnar. E nem o dia que eu vou desencarnar, ou seja, sair da minha carne, abandonar esse veículo aqui, né? Eu não sei. Sei que eu terei cumprido minha missão. Sei que está escrito no Apocalipse, capítulo 1, versículo 14, que eu estarei do cabelo branco, da cor da neve, quando toda a humanidade me viu, quando todo o olho me viu. Porque na Bíblia também está escrito no Apocalipse que todo o olho me verá. Então, quando todo o olho me ver, já vai me ver do cabelo branco, da cor da neve. Todo o olho, aí simultaneamente. Entende? E só depois da promoção do juízo, depois que eu cumpri minha missão, é que eu posso contar com essa bênção, que é descansar. Esse corpo. Então, que tanto andou já sobre a terra. 42 anos de vida pública, e desde os 13 anos peregrinando sobre a terra. Conterrâneo de Santa Catarina. De que cidade? Porque não diz onde, né? Então... Eu sou lá da aldeia de Indaiara, é bom que ele saiba, né? Que eu lá nasci na pequena aldeia, lá em Indaiara, que hoje até tem status de cidade. Inclusive, lembram que o dia que eu for falar o tema do humor, lembram que eu vou contar a história, a dança do Peru e a fuga do artista, lá do cinema em Indaiara. Façam lembrar. É muito interessante, é uma coisa que aconteceu há 60 anos, 50 anos. Vai, continue. Ramon Globinho. Se quando reencarnamos, nos tornamos seres melhores, depois de milhares de anos de reencarnações, a população não deveria também estar melhorando com pessoas cada vez melhores? Sim, seria o correto. Se essas pessoas que aqui estão, tivessem já esses milhões de anos que ele acabou de citar, evoluindo. Mas o que acontece atualmente, filhos meus, eu sei que vocês vão se chocar com o que eu vou dizer, é bem desconfortável ter que dizer. O que acontece que esses 7 bilhões de habitantes que têm sobre a terra, de bípedes, com indumentária carnal parecida com a vossa, a maioria esmagadora, só reencarnaram com uma indumentária carnal parecida com a vossa por falta de matrizes de quadrúpedes. Então, ainda não evoluíram, eu sei que é chocante isso, a maioria não evoluiu, ainda não conseguiu status, aparentemente, igual aos outros, mas só que não, por isso que eu volto, não vejo, volto e meia dizer assim, isso é uma besta, é um animal que fez isso. que é um bípede que veio com o indumentário carnal precocemente igual a vossa, mas é uma onça, às vezes, que agora não tem mais matriz para ela reencarnar, ela reencarnou de uma mulher que por sua vez também ficou grávida e que por sua vez também não tem um espírito evoluído para reencarnar. Ou, se eu não estou falando a verdade, para aqueles que entendem de matemática, eu vos pergunto, onde estavam evoluindo esses 7 bilhões de pessoas, digamos, há uma década atrás, não há um século atrás. Há um século atrás, ninguém reclamava de ecologia, de falta de matrizes, de falta de animais de extinção. Foram matando, 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 e a procriação desordenada, e foram fabricando, e fabricando, fabricando gente, falando uma linguagem bem simples. Eu pergunto àqueles que entendem matemática, como é que vamos fazer quando uma mulher, já que, respondendo a essa pergunta, quando uma mulher ficou grávida e não tem um espírito evoluído para reencarnar. E tem milhares de espíritos, de bestias, que não encontram matrizes de onde reencarnar com o corpo quadrúpede. Então a fila anda em direção àquela mulher grávida. E aquele espírito reencarna antes de evoluir, antes de passar a saber pelo status de macaco, de primata. reencarnar com o corpo bípede. E daí o problema, aí eu consideraria relevante que os que me ouvem não ficassem zombando dessas pessoas, nem tampouco condenando-as. Porque elas não têm culpa de ter nativo assim. Não têm culpa de ter reencarnado precocemente com o corpo bípede. Os culpados são os seres humanos que violaram muito a lei, que fizeram muitas coisas erradas aqui na Terra, que procriaram desordenadamente, que interpretaram equivocadamente a Bíblia. Que os falsos religiosos dizem, ah, mas na Bíblia está escrito crescer e multiplicar e povoar a Terra. É verdade o que está escrito, mas não está escrito povoar o espaço sideral. E hoje em dia tem casas com 20, 30 andares. Por quê? Porque procriaram desordenadamente e os que se dizem religiosos, cada vez que um governo sério, sincero, honesto, planeja manter o controle da natalidade, eles fazem uma verdadeira bateria de loucura, de baderna de barulho, impedindo através da mídia, usando a mídia inclusive, que o governo mantenha um programa sério de controle da natalidade. Aí o que dá? Procriação desordenada. Milhares de seres que podiam ter esperado para reencanar no corpo quadrúple, reencarnam precocemente no corpo bípede. É claro que agora os intelectualóides de plantão vão dizer, está vendo? Igual está aí a prova que ele é louco. Sim, sou, meus filhos. Para a vossa decepção, sou louco, sim. Louco de amor pela humanidade. Que se eu não fosse louco, não me apresentaria publicamente estereotipado com a mesma veste de outrora. Se não fosse louco de amor pela humanidade, não falaria a verdade sabendo que nem todos estão preparados para ouvir. Sim, a minha loucura é o amor, meus filhos. A minha loucura é vontade de fazer os seres humanos enxergar a verdade sem emendas. Verdade como ela é? Porque a liberdade é a mãe da liberdade. A liberdade consciencial é a liberdade. A verdade é a mãe da liberdade consciencial. Quero que saibam, meus filhos, que é muito difícil eu olhar, inclusive responder certas perguntas, que eu poderia responder com evasivas. pois é, é dogma, poderia dizer, né? É dogma. É, Deus sabe o porquê. Mas eu falo, mesmo correndo o risco de ser mal interpretado, é importante, meus filhos, que aqueles que têm olhos para ver, veem. Que têm ouvidos para ouvir, me ouvem, raciocinam e caminham ereto. É ereto, assim. Caminhar ereto é assim, meus filhos, é assim. Firme sobre a terra e não adequado. É ereto. Os filhos de Deus caminharão sempre ereto. E os filhos de Deus não baixarão o nariz. Eles erguerão o nariz, porque eles estarão sempre conscientes do poder de Deus que está sobre eles. Conscientes que Deus é onipresente, onisciente, onipotente. Portanto, quando eu disse aos que me ouvissem há dois mil anos, quem me vê vê meu pai, bem-aventurados os corações puros, eles verão Deus. Isso está me referindo que Deus é onipresente. Ninguém me perguntou naquela igreja, há dois mil anos, se quem visse ele também via meu pai. Ninguém me perguntou. Se perguntasse, eu diria, claro, pois meu pai é onipresente, meus filhos. Onisciente, onipotente. Quem me vê, vê meu pai, eu falei. Bem-aventurados os corações puros, eles verão Deus, porque meu pai é onipresente. Ele se move, Ele dá vida, até para os répteis, para todos os seres que se movem sobre a terra. Por isso que eu sempre digo, que na luz do meu pai, Senhor e Deus, que é em mim, continuo amando a todas as criaturas que se movem sobre a terra. Esta é a minha realidade. Tenho em todos a minha voz. Pergunta agora de Vinícius Borges. Inri, Jesus Cristo pregava a ressurreição. Por que o Senhor prega a reencarnação? Ou seja, depois da morte, a pessoa nasce novamente e vive neste mundo? Porque naquele tempo, o termo reencarnação não existia, meus filhos. Naquele tempo, a coisa era um termo só. Então, não podia pregar uma coisa que não existia. A reencarnação é um termo moderno, que significa renascimento físico. Retornar à carne. Naquele tempo, só cabia dizer que eu ia ressurgir. Ah, se tivesse esse termo naquele tempo, teria sido tudo melhor, mais fácil. Quer dizer, eu podia explicar a diferença. A ressuscitação, reencarnação e ressurreição são três coisas distintas. Ressuscitação é quando alguém está em estado de catalepsia e volta. Aqui teve um ator famoso no Brasil, que ele foi para a sepultura. A maior rede de televisão daqui foi para a sepultura. E depois, quando o médico dele estava no exterior, veio e mandou abrir o cachorro, ele estava todo arranhado. Ele estava em estado de catalepsia. Então, no caso de Lázaro, ele estava em estado de catalepsia. Por isso que eu disse, ele não está morto, eu disse. E a filha de Jairo também. Agora, ressurreição é alguém que desencarnou, cujo corpo entrou em estado de envenecimento, cujo sangue coagulou e daí não tem mais volta. Então, ressurgi em espírito. Então, eu vejo a minha imagem. Há já visto que está na Bíblia escrito que os meus seguidores, meus discípulos, só me reconheceram na hora de partir o pão. Ora, se eles estavam sempre comigo, por acaso me encontraram na rua como um forasteiro, não iam ver que eu sou eu. Porque está no corpo de um forasteiro. Naquela passagem da Bíblia, a caminha de Maús. Só na hora que me convidaram a passear e eu partiam o pão pelo meu gesto atípico, singular, reconheceram. Muito bem. Então, ressurreição, ressuscitação. Não. E reencarnação. Agora, reencarnação. É tu recolher o teu corpo novinho em folha do ventre de uma mulher. Aí tu reencarnasse. Tu fica esperando ali do lado de fora, até tentando ver se ela vai ser uma boa mãe. Tu faz ela. Sopra lá na orelha dela que ela está com vontade de comer uma coisa. Faz ela sentir vontade com umas coisas diferentes. Para ver se vai ser bem tratado. E depois, quando tu toma posse do corpo, porque o corpo dá um chemido, uma coisinha, quando aspiras o primeiro alço de água vivificante. É a hora do acoplamento do espírito. Lá dentro da bacia de água, lá, muita gente diz, lá dentro do ventre da tua genitura, muita gente diz que, ah, mas a criança está viva, ela se mexe, até para ver por ultrassonografia. Sim. Ela se mexe por estímulos do cérebro maternal. Porque o espírito não está lá dentro. O filme Visões retrata muito bem. O filme Visões, é? É o filme Visões. É brasileiro ou não? Sim. Visões. Alguém procura na net? Tem dublado. Hã? Não, não é brasileiro. Tem dublado, né? Pois é. Então, pode ver. Eu assisti esse filme já? Assisti o corpo da pessoa fica ali próximo. Ah, tá. Exato. Eu já lembrei. Pois é. Então, daí, esse tema aí é muito interessante. É muito importante que as pessoas, que os seres humanos tomem consciência. Que no ventre da gestante, tem lá na minha página na internet, um texto que eu elaborei respondendo uma pergunta de um intelectual lá do Nordeste. Como é que é o texto? Enrique Cristo elucida a questão do aborto. Isso. Enrique Cristo elucida a questão do aborto. Vejam lá, na internet, enrique.org.br, né? Tem enigmas teológicos. Ah, tá lá. Em enigmas teológicos. Ela tá falando aí que ela cuida aí da página da internet. Então, daí, lá você vai ver detalhadamente, minuciosamente, explicando sobre essas coisas. Quem tiver curiosidade, quem tiver vontade de conhecer a verdade. Assim, eu já passo o link para quem quiser ler. É. E também tem o item reencarnação, para quem quiser saber os capítulos e versículos bíblicos, que o senhor falou há dois mil anos sobre reencarnação. Falando de Nicodemus. É, porque tem gente que não sabe, tem gente que não sabe que reencarnação tem na Bíblia, porque não tem o termo reencarnação. Mas tem quando eu disse que João Batista era o profeta Elias. Tá lá na Bíblia. Então, tem lá os versículos bíblicos para conferir. Porque os fariseus que se dizem crentes evangélicos, porque os crentes evangélicos que não são fariseus, estão em busca da verdade. Agora, os fariseus não. Eles já são fundamentalistas, fanáticos, cabeça fechada, não entra mais nada. Agora, os que estão, eventualmente, estão evangélicos. Eles têm chance de, abrindo a mente, investigar a Bíblia lá e lá ver onde eu falei. Se vós quereis dar crédito, João Batista era o Elias que vós esperais. Veio e fizeram o que fizeram com ele. Tá lá escrito. Tá lá no termo, no item reencarnação. Acabou. E o pai abenço. Como o Cuco já avisou, as perguntas que, porventura, não foram respondidas, eu instruirei de novo minha discípula para responder na quarta-feira. E, na próxima semana, teremos um novo tema. Que sabe. Logo, de uma vez por todas, explicar sobre esse assunto de humor. Humor. Eu recebo a mesa aqui dizendo assim, escute aí, Cristo, por que que tu aceitas ir nesse programa de humor? Onde podem denegrir tua imagem? Eu, de cara, já vou explicar que a minha imagem ninguém consegue denegrir. Porque a imagem minha é uma imagem milenar. Podem denegrir a imagem do indivíduo que está entrando na política e daí não deixam nem ele subir. Mas eu tenho milhares de anos de vida, de experiência. Podem falar o que quiserem de mim, não me atinge. Porque o Senhor, meu Pai, disse que os meus sempre olharão para o meu rosto, ouvirão minha voz e até toda a minha voz me reconhecerão. Então, não há perigo de denegrir minha imagem. Mas eu vou responder, na semana que vem, tudo sobre isso. Porque... E o Senhor vai contar umas piadinhas aí também, né? E aproveitarei o ensejo, lógico, para contar a história de Indaela, da aldeia onde eu nasci, do Peru, a dança do Peru e a fuga do artista. E algumas piadinhas que não sejam claras, só para as pessoas verem por que o humor faz bem para o fígado e para o restante do corpo. O humor é um excelente remédio, uma excelente vacina contra as doenças psicossomáticas. Qualquer doença psicossomática é um antídoto. Pode ser curada com bom humor. E diz... Há quem diga até que... Ah, diz que o gangue já teria que se suicidar no tempo dele, se não fosse de bom humor, né? É, pediu ao Pai a benção. Ainda falando em humor, esperei, esqueci de falar. Não, é porque está esse livreto que está falando sobre o humor também, né? O menu de larga. Um dia eu mandei elaborar uma coisa que selecionei desde a minha juventude, né? Então tem algumas pessoas que vão receber daí então saber o significado, né? Por quê? Agora sim vou pedir ao Pai a benção. O Pai eterno e inefável, Deus infalível, Criador do universo, das culminâncias do teu reino, do trono do teu poder, do alto qual teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo veem. Abençoe teus filhos com saúde, luz e justiça, porque tua é toda glória para todo sempre, ó Pai, que a paz seja com todos meus filhos até sábado e até sempre. Então não esqueçam, pessoal, as perguntas que não foram respondidas hoje serão respondidas pela discípula ADI, claro, sempre com a orientação do INRI na quarta-feira. Boa noite. Boa noite.